São tão claros os passágios e os encontros dessa vida Quando as partes combinadas surgem numa mesma estrada E na dimensão dos sonhos, sob a sombra das palavras É que eu mando um abraço pra ti, pequenina Flor vermelha tão cheirosa, tão bonita e amorosa Onde a essência dessa história paira plena na memória Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora O futuro na luz da manhã não demora São tão claros os passágios e os encontros dessa vida Quando as partes combinadas surgem numa mesma estrada E na dimensão dos sonhos, sob a sombra das palavras É que eu mando um abraço pra ti, pequenina Flor vermelha tão cheirosa, tão bonita e amorosa Onde a essência dessa história paira plena na memória Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora O futuro na luz da manhã não demora O futuro na luz da manhã não demora O futuro na luz da manhã não demora Ou você pode desce Megatrizatória Begunte pelo tempo, pois o tempo é agora O que é isso?